O que é o professor? O que é o professor? Todos devem ter lembrança de quando foram alunos. Aliás, todos aqui são, foram ou até voltarão a ser. Eu, particularmente, sou professor, então tem uma coisa que eu faço questão de lembrar sempre. É das boas aulas que eu tive, mas, principalmente, das ruins. E eu acho que os profissionais de várias áreas deveriam pensar um pouco nisso. Na área de saúde, por exemplo, é sempre bom que um médico lembre do tempo em que foi paciente, que um psicólogo lembre disso também, porque se colocar no lugar do outro é fundamental para que haja comunicação, para que haja compreensão. As lembranças de escola que a gente tem são de todos os tipos. Certamente, vocês tiveram uns professores que nem eu tive. Eu me lembro de um que, diante de uma situação em que ele não conseguia controlar uma bagunça na aula, ele fez aquela famosa ameaça. Se vocês não pararem, eu vou registrar no caderno como aula dada. Isso criava um pânico. Os alunos começavam a se colocar uns contra os outros. A culpa é tua, que eu vou acabar indo mal na minha aula. Mas eu fico imaginando, do ponto de vista de quem está sendo um profissional naquilo, o que essa pessoa está fazendo. Já imaginou um médico, nessa situação, dizendo para o paciente, olha, se você não seguir esse meu procedimento à risca, eu vou colocar como cirurgia realizada. Mas, e quando a matéria é dada e não é entendida? Será que tudo que se ensina, se aprende? Aí começam as questões da educação. Eu não posso achar que eu dei uma boa aula se meu aluno não aprendeu. É como um médico considerar que fez uma cirurgia de sucesso, apesar do paciente ter morrido. Então, com esses pequenos detalhes, a gente começa a se dar conta de que o problema da educação é o problema que a gente vê repercutindo na sociedade. Cada vez a gente tem mais gente falando, mas cada vez a gente tem menos gente ouvindo e tem pouca gente se comunicando e compreendendo. Eu gosto de ler biografias. Eu li uma biografia sobre o Euclides da Cunha, o autor dos Sertões. Eu gosto de detalhes que a gente percebe na vida das pessoas. O Euclides foi um homem que passou por mudanças muito constantes na sua vida, porque ele perdeu a mãe cedo. Então, ele teve que morar em muitos lugares, muitas escolas diferentes. Mas, em vez de tirar disso uma experiência ruim, puxa, não tem uma constância, ele tirou disso uma adaptabilidade. Uma capacidade de chegar em um lugar e entender aquilo, porque ele se instrumentalizou com o contato com a diferença. E isso talvez tenha sido responsável para quando ele chegou na região de Canudos, quando ele foi cobrir aquela guerra para escrever seu livro Sertões, ele percebeu o grande equívoco que estava acontecendo ali. Que ali havia uma diferença de interpretação. Ali massacraram 25 mil pessoas, porque houve incompreensão, falta de comunicação. Uma notícia se espalhava pelo Brasil inteiro. Lá no meio da Bahia havia uma rebelião de monarquistas tentando derrubar a recém instaurada República Brasileira. Não era. Não era verdade. Fake news. Aconteceu um massacre por causa de fake news. Cada aluno, cada paciente é diferente. Quando a gente começa a prestar atenção nas pessoas, e nós lembrarmos das nossas próprias experiências e mantermos essas experiências à tona, faz com que a gente preste mais atenção no nosso próprio trabalho. Na escola, cada aluno é diferente. Eu me lembro no tempo de colégio, eu tinha colegas que desde pequenos já sabiam, desde sempre, o que queriam fazer da vida. Tinham outros que falavam sobre a futura profissão, outros falavam em especializações, e eu olhando no meio daquilo me sentia um perdido. Eu não tinha a menor ideia do que eu queria fazer. Inclusive porque eu pensava que a universidade era uma espécie de novo colégio apenas, que a gente mudava de escola e continuava estudando. Eu não conseguia enxergar isso como uma preparação para a vida. E aí a gente vai se dando conta de como não tratam as diferenças da gente, como não percebem as nossas diferenças. Eu acabei optando por fazer geologia. Eu conversei com um profissional uns tempos antes da inscrição para o vestibular. Achei interessante o que ele falou. E também aquela coisa da gente muito adolescente, a gente acha interessante fazer uma escolha diferente. Então, o problema é que eu não sabia explicar muito bem o que era isso que eu ia fazer. Mas as pessoas achavam muito interessante. Eu dizia, elas faziam uma cara. Hum, sei. Mas em geral também não entendiam. Mas a gente entra na faculdade, a universidade é uma coisa fascinante. A gente tem contato com gente tão diferente. São assuntos variados. São outros cursos. A gente começa a descobrir coisas que nunca viu na vida. Que mundo fascinante que é entrar na universidade. O único problema era ir à aula. A aula era muito chata. Eu não conseguia me identificar com nada que acontecia na aula. E esse conflito... Mas demora um tempo até a gente perceber isso. Porque eu acho que de uma certa maneira a gente está acostumado que a aula é chata. Ponto. Então, a gente não faz o processo crítico de tentar entender o que a gente está fazendo de errado ali naquele momento. Aí eu comecei a passar por muitas experiências. Aquela coisa e no ano seguinte eu resolvi entrar no curso de educação física também. Levar duas faculdades ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo comecei a trabalhar de revisor de jornal. Nisso eu comecei a perceber que as duas faculdades que eu estava fazendo não faziam nenhum sentido para mim. Eu não tinha nenhum prazer. Eu acho que eu me lembro como se fosse hoje. Acho que eu estava em uma aula de cálculo. Eu me lembro de me retirar daquela aula olhando assim. Tem alguém louco aqui. Ou eu professor ou sou eu. E eu sentar num banco de praça e eu ficar pensando. Por que a aula tem que ser tão chato? Eu gostaria tanto de ter uma aula agradável. E para começar, para ter aula agradável teria que ser de alguma coisa que eu acho agradável. Como, por exemplo, livros? Música? Línguas? Naquele momento o céu se abriu, tocaram as trombetas e uma voz disse E por que tu não estás fazendo letras? Eu fiz a minha transferência de curso. É impressionante quando a gente anuncia isso, que vai se transferir de curso. Como isso mexe com as pessoas que não tem nada a ver com isso. As pessoas faziam umas caras estranhas, mas como assim? Uma pessoa está começando um caminho e vai largar no meio. Foi um tempo jogado fora. Eu perguntava, mas como? Eu estava vivo. Eu não tinha morrido naquele tempo. E se a gente está vivo, a gente não joga tempo fora. Porque as experiências são acumuladas para coisas que a gente nunca sabe de que forma vai usá-las mais adiante. E aí, estou lá cursando o curso de letras. De repente, alguém me diz que tem, além do meu trabalho que eu já estou fazendo, olha, tem uma vaga para dar aula de inglês numa cidade vizinha aqui. Eu era bem daquelas pessoas assim, vamos lá. Todo mundo quis dizer, vamos. Eu vou topando as coisas, depois eu penso. E quando eu vejo, eu estou diante dos meus primeiros alunos. Eu estava cursando uma licenciatura e eu não tinha a menor ideia se eu queria ou não ser professor. Eu tinha que resolver isso comigo primeiro. Mas aí, circunstâncias acontecem, a universidade em greve e eu resolvo parar tudo e fazer um mochilão. Eu vou para a Europa, eu vou trabalhar e viajar, porque não tinha dinheiro, então eu tinha que trabalhar constantemente. E essa é daquelas horas assim que a gente descobre a capacidade da diversidade na gente. Onde a gente faz de tudo um pouco. Desde cozinha, colheita, trabalho de carregador de taco de golfe, campeonato, limpeza, you name it. Qualquer coisa se fazia. E essa coisa de que a gente começa a se dar conta que todo improviso é normal de uma certa forma. Que a gente se entrega à diversidade e à novidade. Mas o mais fascinante são as pessoas que a gente vai conhecendo e as experiências que a gente vai trocando. A gente tem uma sensação de amadurecimento de muitos anos numa viagem, quando uma viagem é intensa desse jeito. Eu acho que eu conheci das pessoas mais fascinantes da minha vida quando eu estava viajando. E se me permite a inconfidência, uma delas é hoje reitora dessa universidade. Mas quando eu voltei, eu estava pensando principalmente o que eu vou fazer na minha vida. Eu vou terminar meu curso. Eu não sei se eu vou ser professor, não sei como é que funciona isso. Mas aquelas coincidências que acontecem com todo mundo. Sempre parece que tem um anjinho que arruma as coisas pra gente. Eu, antes de viajar, eu tinha passado em umas escolas, eu vou preencher uma ficha. Vai que um dia eu me forme e alguém quer me contratar, já tem meu nome lá no telefone pra me ligar. E eu mal chego de viagem depois de ter feito uma das experiências mais malucas da minha vida. E aí uma escola me liga perguntando se eu quero assumir lá uma sexta, uma sétima série, português, inglês. Aí eu entrei na escola e a sensação foi aquela, eu estou fazendo meu mochilão. É mais um trabalho. É mais uma coisa que eu nunca fiz na vida que eu vou lidar com ela automaticamente. Acho que aquilo me instrumentalizou. Eu já tinha um pouco da formação acadêmica, mas ninguém tinha me ensinado como é que se lidava com aluno, com pai, com patrão, com direção, com colega, principalmente. Coisas que a gente tem que aprender. Mas a gente vai naquela, vamos vivendo. Já chega o ano seguinte, uma outra escola faz contato comigo. Eu digo, agora vamos trabalhar no terceiro ano do ensino médio e agora é literatura. Mudou a matéria, mudou a série, mudou tudo. A sensação que a gente tem quando a gente está começando a entrar numa sala de aula e ter contato com aluno, é que a gente está colocando o próximo trilho do trem sempre pro trem andar. O trem não para e nós somos o responsável por botar o trilho. Quando parece que não vai colocar, a gente coloca o último trilho e o trem segue passando. A gente está tentando se acostumar ainda com aquela ideia de que, puxa, eu não sou mais o aluno que estava ali, eu sou o professor. E nessa hora falta muito conteúdo, falta muita experiência. Por sorte, sobra empolgação. Final do ano eu me formo e recebo um convite para trabalhar num pré-vestibular. Vamos lá, aquela coisa. Mais um mochilão continuando, vamos passar por mais uma experiência. Mas ali eu confesso para vocês que ali aconteceu uma coisa completamente diferente. Porque essa coisa de testar ser professor, racionar com o público, o pré-vestibular ensina para a gente uma situação muito particular. Ali, a gente não avalia o aluno. E por não avaliá-lo, o aluno para de competir contigo, para de tentar te enganar e ele passa a ser teu aliado. Ele te vê, puxa, tu és a pessoa que vai se juntar a mim para nós vencermos o meu objetivo. E olha gente, tirar de cima do professor o controle da disciplina, o controle de tentar deixar claro porque que tu tens que entender algo que eu estou explicando, isso alivia muito o nosso trabalho. E foi ali que eu acho que eu percebi que eu queria ser professor, que eu estava gostando da ideia de ensinar. Aprender a usar aquele conteúdo para algo. Teoricamente é uma coisa muito fácil nesse meio que tu pensa, olha, tem que se preparar um aluno para passar em uma prova e está tudo resolvido. Mas não é bem assim. Mas aí aquela coisa da diversidade que a gente gosta de muitas coisas, quando eu vejo, eu estou me envolvendo com preparação de eventos culturais, com palestras, estudando história da música brasileira, dando aulas no interior também, tudo acontecendo ao mesmo tempo e o cursinho seguindo, quando de repente dá aquela dúvida, o que eu vou fazer da minha vida? Porque assim, a gente vai sendo atropelado pelos convites, pelas demandas. E eu pensava, poxa, eu vou ser professor de pré-vestibular, professor de cursinho a vida inteira. Há uma certa caricatura em cima disso também. Parece que é um lugar não muito especial que a gente ocupa nisso. Fui para fora estudar quatro anos. Fui fazer um grande estudo sobre a história do exílio da Tropicália. E nesse meio tempo eu comecei também a receber convites para aulas em universidades, para trabalhar de tradutor, jornalista, tudo acontecia. E eu acho que foi essa última experiência que chegou e reuniu em mim tudo que eu estava precisando. Eu quero ser professor. E eu agora tenho orgulho do espaço que eu vou ocupar. Esse espaço que está entre a escola e está entre a universidade, que é um ponto de passagem, mas é um ponto fundamental, porque eu pego um aluno que ainda não está focado na sua área profissional específica, portanto eu tenho chance que ele me ouça. E a preocupação é essa, né? É a gente conseguir fazer com que a comunicação aconteça. Eu tenho muito prazer assim, no dia a dia, de compartilhar um filme que eu vi, uma série, uma música que eu gosto, de dizer para alguém por que eu gosto disso, por que é bom. E essas coisas que a gente vai observando na gente, a gente acaba levando para o trabalho, eu vou levar para a sala de aula. Mas por que eu não tento compartilhar com meu aluno, que é jovem, que é curioso e todos são, o prazer do conhecimento mesmo, o prazer do conteúdo, né? Isso depende de eu falar daquilo com o mesmo prazer que eu tenho em gostar daquilo. Machado de Assis, por exemplo, pode ser muito chato. Muita gente acha, inclusive, né? Mas vamos pegar uma cena. Talvez vocês lembrem, alguns de vocês, de um livro chamado Memórias Póstumas de Brascubas, né? Tem um momento em que o Brás está viajando pela Europa e ele vai montar num jumento para viajar, e quando ele monta o jumento e empina, ele cai no chão, o pé dele fica preso num estribo e ele percebe que o bicho vai disparar e ele vai morrer. Naquele exato momento, salta um homem, um almocreve, um homem que cuida de jumentos, segura o bicho e coloca no chão. Ele tem uma coisa vendo aquilo, né? Esse homem salvou a minha vida. Esse homem salvou a minha vida. Eu tenho três moedas de ouro na minha bolsa, eu vou dar todas essas moedas para ele, ele vai ficar rico. Ele está olhando para o homem, ele vai mexendo a mão na bolsa e ele começa a pensar, mas acho que uma moeda de ouro é suficiente para deixá-lo muito feliz. Esse homem nunca viu uma moeda de ouro na vida dele. Quando ele mete a mão na bolsa, ele tira uma moeda de prata. Ele fica observando o homem indo embora feliz, beijando aquela moeda que ele nunca viu na vida, e ele pensa, o homem ficou muito feliz com aquela moeda de prata. Eu poderia ter dado uma de cobre. Quando nós analisamos essas cenas, nós conseguimos pensar, os grandes artistas, eles têm uma capacidade ímpar de observação da natureza humana, que muita gente não tem. E é com isso que a gente começa a observar o mundo em que a gente vive e como a gente atua nesse mundo todo. Esse tipo de raciocínio mesquinho não tem época nem lugar. A gente vê um homem do século XIX nos dizendo isso e reconhece no ser humano de agora. É por isso que a gente olha para o passado. A gente não mexe em livro velho porque a gente gosta de cheiro de naftalina. A gente olha para o passado porque a gente percebe que essas coisas são constantes no presente. Alguém já pensou nisso, resta a nós apenas lê-los. E são pérolas como essas que vão fazendo um aluno numa aula, por exemplo, pensar, Puxa, que boa essa ideia desse livro, esse escritor é bom. Olha, eu tenho vontade de lê-lo. Mas sabe que essa disciplina pode não ser tão chata quando parece? E eu fico pensando em respeitar um aluno no meu caso e fazer isso. Não é só revelar para ele coisas que estão ali que ele pode vir a descobrir, mas também permitir que ele se encante com essa descoberta. A descoberta tem que ser dele, porque nós autorizamos aquelas descobertas que nos interessam. E aí me vem essa questão, para que nós aprendemos? Para que nós aprendemos alguma coisa? E quando eu penso nisso, eu tento não fazer disso uma resposta, mas um caminho. O caminho é a gente continuar se questionando sempre por que algo está sendo aprendido, porque com isso a gente leva para a sala de aula o que precisa. Uma vez eu terminei uma aula e ficou uma aluna sozinha, e ela ficou pensativa ali, eu disse, o que está havendo? Ela me disse, professor, literatura não serve para nada, né? Eu fiquei chocado, eu digo, como assim? Ela disse, literatura não serve para nada, né professor? Só serve para a gente refletir sobre a vida, a morte, a humanidade, a paternidade, a filiação. Não serve para nenhuma coisa interessante, né? Ela me olhou, sorriu, ironicamente, e foi embora. Eu faço no meu trabalho isso de uma maneira muito responsável, aquilo que meus alunos querem, claro, que é obter uma nota, uma prova, mas eu sempre fico pensando que o saber não pode se esgotar em uma prova, o saber tem que ir adiante. Eu acho que a forma de fazer com que isso permaneça sempre dentro de uma pessoa é fazer do gosto o método, é mostrar o prazer que a gente tem com aquilo que a gente está lidando, né? Porque pode ser que seja a última vez que eles entrem em contato com coisas tão variadas antes deles fecharem a cabeça deles e se fechar dentro de um conteúdo. Uma vez um profissional me disse, olha, eu sou muito bom no que eu faço, porque eu sempre fiz a mesma coisa sem muitas transformações, sem muitas mudanças. Eu achei interessante a reflexão dele. Pode ser que pra alguns seja assim, mas eu acho que isso não funciona pra todo mundo e porque todo mundo é diferente. No meu caso, tem uma longa experiência acadêmica, sem dúvida, mas as experiências profissionais e pessoais variadas foram que acabaram me colocando no lugar em que eu consigo me colocar. Eu acho que a gente precisa pensar o que a gente foi. Eu não sei se eu escolhi ser professor, eu não sei se eu escolhi ser professor de literatura, mas eu escolhi dar um sentido nas coisas que eu faço. nós precisamos de muitas ferramentas de tradução para as coisas que a gente faz, para que nós falemos algo que faça algum sentido para quem está nos ouvindo. E as nossas vivências pessoais e as nossas leituras, principalmente, ajudam muito para tudo isso. Eu espero que isso tenha feito algum sentido. Muito obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.